Galera, eu vim gravar mais um vídeo pra gente hoje, e hoje pessoal eu tô com a Bima 1336 mais uma vez, só que hoje eu fiz aqui uma adaptação aqui pessoal, coloquei aqui o cronógrafo, aqui pra gente ver o que que ela vai dar, tá certo? Eu vou ligar aqui, vou estar usando o rifle Pro Max pessoal, que é esse chumbo aqui, tô com um alvo na distância ali de 50 metros, na verdade é 52 metros pessoal, eu sempre faço disparo nessa distância aqui, já medi várias vezes, daqui lá dá 52 metros, vou deixar a imagem no canto da tela pra vocês verem, tem um alvo lá pessoal, um alvo branco normal, tô com o Scopecam pessoal, essa imagem não vai ficar legal porque o Scopecam tá pegando, a luneta tá pegando lá no cronógrafo lá pessoal, aí ficou meio esquisito, eu tive que deixar a imagem meio torta um pouquinho pra poder ver se eu consigo ver, focar no alvo lá, tá certo? Aí não vai ficar muito legal o Scopecam, mas eu vou alocar assim mesmo, pra gente ver, beleza pessoal? E quem gostar do vídeo, deixa um like aí, inscreve no canal também, se você não for inscrito, nunca cronografei essa carabina, já tem uns dois anos que eu tenho ela, vou fazer isso agora pela primeira vez pra ver como é que ela tá, como é que tá o VO dela, lembrando que ela tá na velocidade pessoal, que eu tinha colocado na quarta faixinha, igual eu fiz aqui esses dias que eu dei no vídeo passado, que eu fiz com ela, que eu dei aí 70 disparos, fiz aí 70 disparos com ela nessa potência, agora eu vou ver qual que é o VO dela nessa potência aí, atirando a 50 metros pra ver como que fica pessoal, o agrupamento, tá certo? E vamos lá então, a carabina tá cheia, deixa eu ver aqui como é que tá aqui, vou mostrar pra vocês, é pessoal, ela tá cheia, eu já dei uns disparos já com ela aqui ó, mas dá pra ver que ela ainda tá, ela ainda tá cheia ainda, tá certo? Tem bastante ar. Vou colocar o celular aqui pra gravar pessoal, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui pessoal, ver se eu consigo colocar ela de uma forma aqui, que não vai me atrapalhar em nada, vou pegar o meu celular pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui o cronógrafo, como que tá a configuração dele. Pois bem galera, aqui tá o cronógrafo, como vocês podem ver aqui ó, tô vendo as nuvens ali em cima, pra pessoa ficar ruim de ver aqui, mas peraí. Galera, como vocês podem ver ali ó, ele tá 0.94 grama, que é o Pro Max, e o calibre 5.5. Velocidade, Fire Rate também, e o Joule pessoal, a energia, tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui, que não tem nenhum disparo efetuado, deixa eu ver aqui se consigo focar aqui, porque tá, o trem tá focando, é nas árvores lá em cima. Deixa eu ver aqui pessoal, se eu consigo mostrar pra vocês aqui a configuração do cronógrafo. Olha lá pessoal, veja aí que o cronógrafo tá todo zerado, tá vendo? Ele tá todo zerado aí, eu vou efetuar, acho que tem 5 chumbinhas ali no magasino, eu vou efetuar esses disparos, na distância, que tá aqui o alvo, como vocês podem ver, tá lá naquele toco lá, que eu sempre faço vídeo aqui pessoal, eu vou dar um zoom ali pra mostrar pra vocês, tá vendo lá pessoal? O alvo tá lá, lá tem também uma tampinha de refrigerante, depois eu acho que vou dar um disparo nela pra ver, tá vendo? O alvo tá lá, não tem nenhum disparo nele, beleza pessoal? Então bora voltar pra Bima aqui, bora efetuar os disparos aí. Pois bem rapaziada, o cronógrafo tá aqui pronto pra efetuar os disparos. Celular colocar aqui pra gravar pessoal, não sei se vai gravar bem, porque na luneta tá dando pra ver o... na verdade eu tenho só quatro chumbinhas aqui pessoal, mas eu tenho mais no magasino ali. Na luneta pessoal, tá dando pra ver o cronógrafo lá na frente, mas vamos lá pessoal, a distância de 50, 52 metros, vamos lá, eu vou efetuar os disparos pra gente ver como é que tá. Primeiro disparo já foi. Nem sei onde pegou pessoal. Não sei se tem mais chumbinha aqui. Tem um ainda. Tinha só quatro chumbas no magasino pessoal. Vou dar mais uns disparos aqui pra gente ver como é que ela vai ficar na cronografagem também e depois ver lá como é que vai ficar no agrupamento também. Ficou ruim de visualizar pessoal, que a... o retículo dessa luneta é grosso. O retículo dela é bem grosso e aí atrapalha a gente na distância de 50 metros pessoal. Essa aqui nem pegou no alvo pessoal, não sei quando foi. Agora eu baixei demais a mira ali, acabei errando. Aí, tem que ser assim. Não dá mais disparo, vamos ver. Esse aqui parece que eu atirei muito de lado. Beleza rapaziada? É... Vou botar aqui pra gente ver como é que ficou esse cronógrafo aqui pessoal. Deixa assim. Pois bem galera aqui, como vocês podem ver ali. O primeiro disparo galera, ela deu 244.9. O segundo ela já deu 240.6. O terceiro 246.0. O outro aqui, o quarto aqui, ela já deu 246.3. O quinto ali, 252.1. O sexto 251.3. O sétimo 246.7. E o oitavo ali, é 249.7. E o nono disparo ali, ela deu 252.0. Isso mesmo. Ponto 8. O décimo ela deu 252.7. O décimo primeiro ela deu 249. Tá vendo como que ela já começou a dar uma estabilizada aí pessoal? E o doze, né? O décimo segundo ela deu 250.7. Tá vendo como que esses quatro últimos disparos, ela já começou a dar uma ajustadinha mais no spread aí pessoal? O spread já começou a dar uma alinhada, tá vendo? 252, 52, 49 e 50. Por quê pessoal? Porque essa carabina geralmente ela faz isso mesmo. Às vezes quando ela tá muito cheia, ela acaba que vai, começa a subir, depois ela começa a baixar de novo e vai estabilizar. Ela, claro que ela não vai ficar tão estabilizada assim, porque ela não tem válvula reguladora, tá certo? Mas ela fica ali mais ou menos perto. Beleza rapaziada, então é isso daí. Agora eu vou lá, vamos lá pra nós ver como é que ficou os acertos lá pessoal no alvo. Acredito que não ficou tão legal assim não, por quê pessoal? porque como ela tá cheia também, ela dá essa variada. E também o chumbo, não é chumbo escolhido ali, pesado, bonitinho. Nem chumbo que a gente pega de qualquer jeito lá na caixinha lá e atira, tá certo? E aí acaba que o chumbo não, pode ser que não dá um resultado tão bonito, tá certo? porque às vezes, por mais que o chumbo é 0.94, mas ele é grama, tá certo? Mas ele acaba que, ele acaba que às vezes tem chumbo que pesa um pouquinho mais, que pesa menos. Agora vamos ver o agrupamento. 52 metros. É galera, teve um chumbo que pegou, aí ó, tá vendo aí ó, achei que ficou muito legalzão, tá vendo? Mas mesmo assim, teve, aqui ó, teve uns, acho que uns, aqui ó, pegou uns 3 aqui ó, 1, 2, 3, pegou 3 aqui ó, nesse lugar, e aqui pra baixo, aqui um pouquinho, pegou mais uns 4 aqui, acho que uns 3 ou 4 aqui ó, e acabou pegando um aqui, outro aqui, outro aqui meio de lado, tá certo? Pegou uns aí, tá vendo? Mas deu pra ver que ainda deu uma agrupadinha ainda, tá vendo? Ficou 3,5 fora aí, mas ainda deu uma agrupada ainda, tá vendo? 50 e, e essas diferenças pessoal, são aquelas que dá lá no cronógrafo, tá vendo? E aí pode ser que seja a diferença do chumbo, a velocidade também, que é bom a gente, essa carabina na verdade, é bom a gente regular ela, é, é bom regular sim pessoal, é bom regular ela, a gente vai, é, regulando aí na, na distância, a gente vai, vai apertando a mola os pouquinhos, os pouquinhos, até ela estabilizar numa, numa velocidade bacana, pra quê? Pra dar um agrupamento mais perfeito, porque senão ela dá agrupamento desse jeito mesmo, os agrupamentos não ficam tão, a pensar que aqui ó, dá pra ver que pegou, é, é bastante chumba aí, é perto um do outro, tá certo? De 10 disparos, acho que eu fui 2, só que eu acertei, eu atirei fora do alvo, porque eu mexi, pegou um pouco fora do alvo, deve ter passado por baixo, sem dúvida, mas dá pra ver aí que, já deu, se fosse um alvo assim, mais ou menos desse tamanho, tipo uma laranja assim, a 52 metros, não vai errar, tá certo pessoal? e outra coisa, o apoio lá também, não é aquele apoião muito bom também, é onde que eu tô, efetuando o disparo, beleza rapaziada? Galera, esse aqui foi mais um vídeo aqui pro canal, não é aquele vídeo, aquele vídeozão topzera aí, tá certo? Mas é um vídeo bem bacana, já dá pra vocês terem noção, mais ou menos, como é que funciona a BIMA, depois eu vou cronografar ela direitinho ali, vou, vou tentar fazer outro vídeo com ela, vou cronografar ela direitinho, nas potências mais baixas, mais altas, pra gente ver o que ela vai dar, beleza? e volto a postar mais vídeo pra vocês, tá certo rapaziada? Então fique com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo, falou pessoal!